Hoje a gente vai brincar de dobradura, vamos aprender a fazer essa dobradura aqui super fácil no guardanapo imitando uma gravata aí pra gente poder tá fazendo uma mesa bem legal pro dia dos pais. Gostaram da ideia? Então já vai me dando aquele like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora lá pro passo a passo. Pra fazer essa gravata com o guardanapo é muito fácil de fazer, a gente vai estender aqui o guardanapo de tecido, vai colocar o lado avesso pra cima e agora sim a gente vai começar a dobrar. Nós vamos manter uma dessas laterais aqui, ó, a gente vai trabalhar assim. Então uma dessas a gente vai manter e a gente vai pegar essa ponta aqui até toda essa parte aqui formar uma linha no meio. Então a gente vem aqui e dobra fazendo esse meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou bem retinho. Agora a mesma coisa a gente vai fazer com a outra ponta. Então eu vou pegar essa ponta aqui e vou dobrar até ficar aqui uma linha no meio certinho e aí formando... formando este conezinho aqui. Agora a gente vai diminuir fazendo mais uma vez esse mesmo procedimento. Então eu vou chegar aqui e vou dobrar até o meio e a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Eu vou pegar aqui e dobrar até o meio. Agora a gente vai virar. Notem que nós já temos uma gravata. O nó dessa gravata é muito fácil de fazer também. Nós vamos pegar aqui, ó. Virei aqui do avesso de novo. Nós vamos dobrar aqui, ó. Ó, estou do lado contrário, tá? Nós vamos dobrar aqui. Ó, virando ela aqui. Vamos virar aqui o outro lado. Vamos dobrar de novo aqui, ó. E aí aqui a gente vai colocar por baixo, formando aquele nozinho da gravata, sabe? E aí aqui a gente esconde aqui atrás pra não ficar a pontinha aparecendo. E tua gravata está pronta. Essa daqui ela fica um pouco maior. Se você quiser uma gravata menor e também quiser fazer de papel, não tem problema. Eu peguei esse daqui que é bem chamativo. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai dobrar ele aqui primeiro de um lado, formando essa linha aqui. Vai formar outra linha aqui, fechando. E aí em vez da gente fazer aquele nozinho de gravata, a gente vai deixar isso aqui aqui. E aí vai fazer esta quebradinha aqui só pra sair o biquinho, que aí já fica uma gravata. Então se você quiser depois também amarrar algum lacinho, alguma coisa aqui, pra dar mais ênfase aos nozinhos, também dá e fica uma gravatinha também. E aqui está o resultado final. Estou louca pra saber a opinião de vocês, se vocês gostaram. Como vocês puderam ver, é super fácil e rápido também de fazer. Garanto que o pai de vocês aí vai gostar. Mas antes de ir embora, não esqueça de me deixar aquele like e também de se inscrever no canal. E é lógico, aquele comentário me dizendo com tudo o que vocês acharam. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!